olá mais uma vez estamos de volta com mais desenhos de minha autoria temos aqui retratos e esse quem é isso aí o próprio autor retrato e agora tentando esse aqui quem conhece impossível não conhecer o grande cientista da cadeira de rodas o inglês estiver rock ok professor escritor cientista britânico e aqui temos ele valeu o aparecido assim não diga que não tá não que está ótimo desenho bom desenho certo esse moço ele morreu ateu se dizia ateu ok vamos deixar aqui a imagem mas na sua juventude ele foi preso por distribuir bíblias nos países num país comunista se não me falha a memória na rússia então ele foi preso como cristão pois ele estava numa missão que distribuía bíblias já que durante o comunismo na união soviética quando ainda se chamava união das repúblicas socialistas soviéticas ele por meio de uma missão embarcou viajou a rússia a união das repúblicas socialistas soviéticas para distribuir bíblias gratuitas para o povo e para os cristãos que lá viviam escondidos pois o cristianismo foi totalmente proibido ali naquela época e ele foi preso mas terminou o fim de seus dias como ateu talvez porque tenha tido sofrido de uma terrível doença degenerativa e tenha se decepcionado com Deus porque Deus não o curou porque não houve solução para o seu problema de saúde talvez tenha se decepcionado por isso com o criador mas é assim mesmo valeu tchau tchau Deus abençoe